O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Tião é um jovem rapaz que cresceu na cidade, longe da família e do morro carioca para o qual retornou só depois de um dia. Ele pretende se casar com Maria, uma mulher simples e muito leal ao seu povo. Tião, assim como o pai, é operar em uma fábrica, o que lhe dá certa garantia financeira para poder constituir casa e família. Mas uma greve encabeçada por Otávio, pai de Tião, cria o conflito da história. Pensando em si e na namorada que está grávida, Tião não quer participar da greve por medo de perder seu emprego. De certa maneira, a intriga narrativa da peça, ela problematiza esse fato de estarmos ou não juntos num pensamento coletivo para poder enfrentar, para poder entrar em conflito com esse patrão, com essa fábrica, com esse capital, digamos assim. E por outro lado, a demonstração desse comportamento que quer resolver, quer dar um jeitinho, quer correr por fora e quer resolver unicamente, de maneira individualizada, o seu problema particular. Na peça Eles Não Usam Black Tie de Gianfrancesco Guarnieri, o foco está na periferia, na relação patrão e operário e no conflito de gerações representado por Tião e o pai. Ainda dentro dessa questão do conflito, vale a pena pensar no seguinte, semelhante ao que acontece lá no inglês maquinista, onde começamos a ter um conflito ali, um duplo registro de urbano e rural, cidade e roça. Aqui, no caso da peça do Guarnieri, nós vamos ter a questão do centro e da periferia, do patrão e do operário. A gente vai ter a presença desses excluídos e dos incluídos, o capital e o proletário, o coletivo e o pessoal. São essas duplas de opostos que vão construindo a narrativa, em cima um pouco dessas duplas, esses opostos que o autor vai construindo a sua narrativa. A peça faz parte do início da fase nacionalista do Teatro de Arena de São Paulo, um dos mais relevantes grupos das décadas de 50 e 60. Nessa época, as influências estrangeiras ainda estavam muito presentes nos palcos do Teatro Brasileiro de Comédia, expoente da arte em São Paulo. Mas a peça Eles Não Usam Black Tie vai na contramão dessa tendência, e já no título, mostra o seu caráter nacionalista. O título faz alusão ao Teatro Brasileiro de Comédia, ao seu repertório e ao público que vinha para assistir às peças onde os personagens usavam black tie, ou seja, os atores que representavam personagens usavam black tie. E os espectadores, o público, também usava uma roupa sofisticada black tie. Esse teatro do Teatro de Arena, do José Renato, do Gianfranchese Guarnieri, desse primeiro momento do Arena, é um teatro que não está querendo usar black tie. Ele está querendo falar do homem brasileiro, ele está querendo falar dos problemas, das mazelas, dos conflitos e das dificuldades do brasileiro. Portanto, a história da greve e esse confronto, que nunca é completamente exposto, daí a ambiguidade acerca da peça ser uma peça com um viés fortemente político. Este viés fica bem claro nos diálogos. O vocabulário da peça é repleto de gírias populares dos anos 50, que caracterizam os moradores do morro. Além disso, muitos dos termos utilizados são gírias do mundo da política. Além desse vocabulário, além desse manejo com a língua, tem um vocabulário que é o vocabulário de um teatro, não especificamente político, mas de temas políticos, quais sejam pelego, peleguismo, piquete, furagreve, dopes, tem todo um conjunto de palavras que você, candidato, deve se ligar para poder pensar o peso dessas palavras dentro do diálogo e ao que elas estão realmente relacionadas, que é uma questão social que você percebe na intriga, você percebe na disposição da história. Legenda Adriana Zanotto